salve salve galera aqui quem fala é o cristo mais um vídeo por canal dica master mais uma gameplay pra você galera é puxa sua poltrona sua cadeira fique bem confortável vamos conferir essa aventura aqui que é o death looper beleza galera vou dar uma iniciada aqui antes de começar aqui eu vou dar uma mexida aqui no nas configurações para o jogo ficar mais rodando mais liso na já que eu tô é aparentemente ali galera vocês podem ver minha verran tá até sobrando né mas como eu tô jogando é tá tudo muito baixo acho que tá legal mas eu acho que tem algumas coisas que eu vou dar uma mudada aqui muito baixa algumas coisas no alto enfim esse antialise cadê textura detalhe a textura acho que vou deixar assim mesmo tudo muito baixo ou eu deixo no médio do diminuído aqui na verdade já tá no tá no médio né tá no médio a resolução tá em 2k é vou deixar assim tá legal acho que vai dar pra rodar legal tava rodando no médio mas tava em 4k tava pesando um pouquinho né então vamos lá vamos começar aqui lembrando galera aqui na descrição do vídeo apesar que vocês já deram pra ver a configuração do jogo né mas na descrição do vídeo eu coloco também a configuração do meu pc beleza é lá na descrição do vídeo você vai encontrar encontrar também o link do meu blog lá você vai conseguir vou continuar aqui desse save aqui galera é continuar esse save aqui pra não pegar toda aquela coisa de aprender o jogo ainda tutorialzinho arma essas coisas tá então vamos dar início daqui não tá tão longe mas como eu tava dizendo galera é na descrição do vídeo tem o link do meu blog lá você vai conseguir baixar e testar o jogo tá é conhecer melhor aí o jogo pode jogar lá do início se você gostar nessa mesma página do meu blog também tem o link da página onde você pode comprar o jogo beleza galera então vamos lá não vou falar muito sobre o jogo vocês devem conhecer né o jogo já um pouco antigo é se você não conhecia o canal aí caiu de paraquedas galera é se inscreva tá deixa um comentário aí cada comentário que você deixar ajuda o vídeo ficar em evidência tá ajuda também a divulgar e o vídeo beleza beleza então é isso aí galera deixa um comentário deixa o seu like se você não for inscrito se inscreva que ajuda bastante beleza dá pra gente por cima por baixo eu vou por aqui por baixo deixa eu abrir por aqui e daqui daqui dá pra mim ter uma visão se tiver algum inimigo falar onde tem um safado ali eu não vou tirar não cachorra chamar atenção dos outros aí ele viu e os outros vão vir deixou eu esconder aqui e Murray e aí 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 eu matei alguns aqui anu meu Deus é esse agora vocês puderam ver galera esse que é o loop mas eu tive que pegar um item que ele vai me deixar fazer o loop né eu vou morrer vou voltar na onde eu tava se eu não tiver com esse item aí eu vou voltar desde o início beleza galera tá vendo ele voltou aqui ó apesar que não voltou tão lá atrás né aqui é meu meu save não dá para me pegar não mas aqui é onde eu morri pensei que dá para fazer alguma coisa ali não dá não ou eu não sei ainda né aqui dá para me arremessar a garrafa é o r2 cadê o povo vou descer aqui tem mais inimigo eu sei que tem falar eles lá ó eu acho a minha atenção deles lá para aquele local eu acho que tem mais um local que 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 eu acho que tem mais um local Será que eles estão descendo? Então não. Então sim aqui onde ele já está. Ah, morri de novo, cara. É difícil o jogo, viu? Não vai achando que é fácil não. Estou com pouca munição. Olha lá onde eles estão aqui, ó. Tem que voltar lá do início agora. Ele demora um pouco para trocar de arma. Vamos ver, né? Como que vai sair aqui. Vou jogar mais dessa vez, galera. Não vou deixar o vídeo muito longo, tá? Só para a gente dar uma conferida mesmo. Como eu disse, você vai poder conferir também. Lá na minha página eu coloco também requisitos do jogo. Para você ver se você consegue rodar também, beleza? Aqui por baixo tem uma porta. Deixa eu ver se eu consigo. Tome cuidado por aí. Eu vou por aqui por baixo. Já fiz duas vezes ali por cima. Ah, acho que sai no mesmo lugar. É, sai no mesmo lugar. Não vou por aqui por baixo não. Vou por aqui, ó. Aqui eu vou trombar todo mundo. Tem que ter outro jeito. Olha lá ele já. Já tem muita gente aqui. Eu vou tentar não ser visto. Olha o tanto. Era bom se tivesse... Cara, tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, velho. Corre. 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 Corre, corre. Corre. Tem mais um. Corre. Mas eu estou com bem pouco sangue mesmo. Se tivesse uma forma de encher o sangue aqui. Aqui é onde eu morri a primeira vez. Não dá pra me pegar não. Cara, tem que ter um jeito de eu encher meu sangue. Ah, tá. Achei. E eu tô sem munição. Deixa eu ver se eu pego a munição dos caras aqui que eu matei. Não, não tem como não. Ah, tem sim, olha lá. Eu já peguei mais quatro. O que será que é essa luz aí? Ah, é tipo uma câmera. Não vou por ali não. Não vou por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É difícil, viu? Joguinho difícil, velho. Tem uma grenada e não sabia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 todo mundo aí que assistiu minha gameplay até aqui, tá galera, muito obrigado mesmo por sua presença, por sua audiência aqui no meu canal, se você não foi inscrito se inscreva, isso ajuda bastante, beleza galera, deixa aquele comentário qualquer dúvida, qualquer coisa aí, deixa no comentário, beleza e é isso aí, até a próxima, valeu e fui Tchau